Este vídeo faz parte da série Promovendo o Uso Sustentável do Oxigênio Medicinal. Hoje vamos apresentar a reserva de emergência. Em vídeos anteriores mostramos como o oxigênio líquido é produzido, armazenado e distribuído no hospital. Neste vídeo apresentaremos como o oxigênio gasoso é armazenado e como ele é usado para fazer uma reserva de emergência e melhorar a segurança dos hospitais. As normas internacionais afirmam que cada hospital deve ter um suprimento primário de oxigênio, um suprimento secundário e uma reserva de emergência. Esses suprimentos devem funcionar automaticamente sempre que a pressão do suprimento primário cair abaixo de um determinado valor. Neste caso, o fornecimento secundário alimentará automaticamente o hospital. Quando o fornecimento secundário é utilizado, um alarme visual operacional, sonoro é acionado para avisar a equipe de engenharia do hospital que há um problema e que um plano de trabalho deve ser colocado em prática. Quando a pressão da oferta secundária cai abaixo de um certo valor, o fornecimento de emergência começa a alimentar o hospital automaticamente. No entanto, se a pressão continuar a cair, outro alarme de emergência, sonoro e visual, é ativado no posto de enfermagem, alertando a equipe de atendimento que será necessário usar o segundo plano de ação. A reserva de emergência deve ser adequadamente dimensionada. Para isso, pode ser utilizado o consumo efetivo médio do hospital. O consumo efetivo médio é determinado pelo cálculo da média aritmética dos consumos dos últimos 12 meses. Se o hospital é novo e não tem referências de consumo, o uso de normas internacionais pode ser feito para estimar a reserva de gás. Além disso, é necessário considerar o tempo requerido entre a solicitação de mais oxigênio ao fornecedor e a efetiva entrega ao hospital. Outra alternativa é usar cilindros adicionais para substituir o fornecimento secundário quando a reserva de emergência estiver alimentando o hospital. Dessa forma, é possível manter o hospital alimentado com oxigênio e mais seguro para os pacientes. A escolha dos cilindros é muito importante para garantir a segurança do hospital e este será o tema do nosso próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com gto2.org. Obrigado por assistir este vídeo até o final.